Oi gente, hoje eu tô aqui nessa sexta-feira que tá meio feia, não aguardo tempo assim, tá muito estranho Mas eu tô aqui pra poder fazer mais um hashtag falo mesmo pra vocês Então gente, se tiver algum barulho irritante no fundo do vídeo é porque hoje aqui tá um barulho infernal Juntou férias, com obra, com criança na rua, você não dá coisa boa gente Tive que fechar a janela, tive que deixar a luz do dia lá fora, entendeu? Aí o moço tá aqui batendo aqui atrás na casa da minha avó Das criança na rua pulando igual umas doidas Então eu não consigo silêncio hoje Mas eu estou aqui porque eu sou uma pessoa pontual Já tem algumas semanas que eu não faço falo mesmo pra vocês Porque eu não estava conseguindo fazer sexta-feira e minha internet também não me ajuda Tanto que se esse vídeo for enviado sábado Vocês já sabem que eu gravei ele hoje, sexta-feira, mas a internet não enviou, né? Então, hoje eu vim aqui pra poder falar um tema pra vocês Que eu não escolhi tema de ninguém, mas eu escolhi num total de vocês Porque muitos de vocês sempre me pediam pra me falar sobre crush Sendo que assim, no meu tempo eu não tinha isso No meu tempo era assim, tô afim de fulano, fulano não gosta de mim Hoje em dia, crush que se fala, gente No meu tempo eu não tinha essas coisas Aí o que acontece? Aí agora tá americanizando as coisas, né? Aquela coisa bonita, chique, fina, rica E me falaram, fala sobre crush Gente, o problema é que eu não tenho crush Mas como eu já vi várias histórias sobre isso Eu vim falar sobre os crush que não são correspondidos Porque eu já vi muita gente Sofrendo por causa de crush Reclamando porque o crush não quer Tem uns que até humilham Então eu já vim aqui pra dar um conselho pra você Que está se rebaixando pra conquistar alguém que não te merece Ou então pra você que tem alguém afim de você E você não dá valor Então eu já vim aqui dar o meu recado Então se você tiver afim de saber os meus argumentos Sobre crush não correspondido Eu já passei com isso na infância Então eu vou dar o meu conselho para vocês No mundo experiente minha vida Então se você tiver afim de saber Continue assistindo esse vídeo E vão que vão Então gente, pra começar aqui Eu vou dar logo o meu aviso pra vocês Tem que ter o aviso do dia Pra você se tornar uma pessoa melhor Porque o Natal está cada vez mais próximo Enfim, gente Se você é o tipo de pessoa que tem lá Seu crush, sua crush Eu vou falar seu crush pra ser um modo geral Não é só homem e mulher não Você tem que ter o seu crush E a pessoa não gosta de você A pessoa não te quer A pessoa te rebaixa E você fica mal, entendeu? Se rebaixando por causa dessa pessoa Que não merece você Que você vai achar coisa melhor, gente Se você fica lá se rebaixando Chorando por causa de crush Que não te quer, gente Para com isso Para com isso Porque quanto mais você se rebaixa Mais a pessoa vai pisar em você Então não tem o que você faz? Mas pisa na pessoa Que a pessoa vai parar de pisar em você Entendeu, gente? Comigo é assim É papum, entendeu? Papo retão, entendeu? E se você é uma pessoa Que tem alguém que está afim de você E você é pra pagar de pessoa Show de bola Você dá uma de dar as trevas E começa a fazer mal pra pessoa Você humilha Você rebaixa Você pega alguém na frente Já existe muito Já cansei de ver a pessoa Tá lá com o crush na festa O crush vai lá e pega outra pessoa Pra pessoa ficar mal Então se você é assim também Uma pessoa ruim Que não vai ganhar presente Papai Noel Para com isso também Que não dá tempo Para com isso Dá tempo de você ser uma pessoa melhor Porque o Natal está chegando Mas você ainda tem tempo Nós estamos em Agosto Natal está próximo Mas você ainda pode ser uma pessoa melhor Para mudar o pensamento do Papai Noel Agora começando aqui Minha história de vida, gente Eu só tive um problema Com esse negócio de crush não correspondido Que foi na época do colégio Quando eu tinha os meus 7, 8 anos Eu era afim do menino, né? Todo mundo era afim dele Mas eu era só mais uma na vida das pessoas Enfim Eu era afim do menino na época da escola O menino não gostava de mim O porquê, eu não sei Eu era tão legal Eu chorava todo dia Eu puxava o cabelo das pessoas Eu fazia barraco Entendeu? Eu era assim Eu era meio duas caras às vezes Mas eu era uma pessoa legal Eu era uma pessoa boa Mas aí ele não gostava de mim Eu lembro que teve um dia Que tinha aquele escorreio da amizade Eu fiz uma cartinha E mandei para ele assim Querendo saber se ele queria namorar comigo Sabe o que o menino fez? Ele rasgou a cartinha na minha cara Sabe o que eu fiz? Eu voltei para casa chorando Aí uma amiga minha me falou assim Me deu um conselho assim Sabe o que você faz? Aí tinha duas meninas Na época que eu não gostava de mim Não gostava delas Aí eu era assim Não gostava de ninguém Aí a menina me falou Vieram falar isso comigo Que ele tinha rasgado a minha carta Que ele não gostava de mim Que ele gostava delas Aí a amiga me falou assim Pega o nome dela duas Anota e coloca no congelador Eu fiz isso? Claro que não Eu tinha medo Para mim nem que ele era urucubaca Eu não quis fazer Talvez eu tivesse feito Teria dado certo Mas não fiz, gente Aí o que aconteceu? O menino não me quis Não me quis Eu fiquei aquele tempo triste Criança triste Porque o crush não me correspondia Aí passaram anos E anos E anos E muitos anos Porque eu sou bem velha E o que aconteceu? Nós nos reencontramos Num passado muito próximo O que aconteceu? O crush me queria O que eu fiz? Eu não quis o crush, gente Simples assim É aquilo que eu te digo, gente Não é questão de ser vimiativa Não quis Aquela chama da paixão que tinha Apagou-se Quando ele rasgou a minha cartinha de amor, gente Entendeu? Não quis mais nada Eu falei Não, não, talvez Não quis não Nem encontrei ele Eu quis encontrar Porque eu não mereço meu respeito Entendeu? Aí o que aconteceu? Então eu acho que eu digo pra vocês Se você tem o seu crush Sua crush E não te dá valor Te humilha Tipo rasgar a sua cartinha Fala assim Então tá bom Então tá bom Aí o que acontece? Quando passar o zan Fala pra ele assim Ó, o que é seu está guardado Você só aguarda Porque está guardado O que é seu Vai passar o tempo A pessoa vai estar nos seus pés Vai estar Vai por mim Aí o que você vai fazer? Ou você vai ficar com a pessoa Porque você tem uma chama Da paixão muito forte Ou você vai falar assim Ah não Eu tenho outra pessoa Você não É só mais uma minha vida Pelo qual eu estava afim Tá vendo que coisa bonita E continua com isso Que você vai longe Se você for assim Gente, é aquilo É lei da vida Entendeu? Ação e reação Física Que eu nunca aprendi Mas eu sempre lembro Ação e reação Se a pessoa pisa em você Você pega e pisa também Só que você pisa com classe Foi igual eu fiz Eu pisei com salto 15 Que eu ainda há um tempo Então, esse falo mesmo Foi mais pra falar pra você Minha experiência com crush Não correspondido E pra dar um conselho E falar mesmo Foi isso que eu digo Dá valor Se tem alguém afim de você Você dá valor Mesmo que você Aja pessoa estranha Chata Dá valor Que essa pessoa No futuro Pode se tornar Amor de sua vida E você pode apagar A chama da paixão Então você pega E dá valor pra pessoa Para com isso De ficar rebaixando os outros Porque isso não é legal não Eu fui rebaixada Cortaram minha cartinha E eu não gostei Foi papel gasto Eu fiquei muito chateada E se você tá aí mal Pelo seu crush Porque ele não te quer Aguarda Ou guarda o que é dele Num potinho assim Quando chegar Numa hora certa Você abre o pote Entendeu? Pra pisar com salto Até 20 Se você for melhor do que eu Um salto 20 Gente Porque é assim que funciona a vida Não se rebaixa pelos outros Não Para com isso Não rebaixa pelos outros Não O que vale é você Você primeiro Depois crush Depois os outros Entendeu? É assim que funciona A lei da vida Gente Não faz isso com vocês Não Então gente Foi esse O hashtag Falou mesmo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu fiz mais um Argumento sobre o que eu já passei Com relação a isso Pra poder aconselhar vocês A se darem mais valor E aconselhar vocês A darem mais valor A quem tá afim de vocês também Porque isso é muito importante Porque se ninguém se der valor Não vai bater Não vai bater O casamento no mundo Não vai ter mais a vida Criando né gente Então a gente tem que dar Aquela coisa chamada Valor Então se você gostou Deixa aqui embaixo Seu like Bota aqui embaixo Nos comentários Sua experiência com crush Não corresponde também Que eu vou adorar saber E se não conhece meu canal Assiste os vídeos Se inscreva Seja muito bem-vindo também Então é isso Beijo no coração De todos vocês Até o próximo vídeo E até o próximo Hashtag Falmeixo Hashtag Falmeixo Hum